Linha tal da carta aberta à direção da Folha, subscrita por 186 jornalistas que expressam a preocupação com a publicação recorrente de conteúdos racistas nas páginas do jornal. A carta não é apenas uma reação ao texto do Rizério, Antônio Rizério, e aos artigos recentes do Magnoli e do Narlock, mas uma denúncia é um padrão que vem se repetindo a publicação de artigos de opinião ou colunas amparadas por falácias e distorções que negam ou relativizam o caráter estrutural do racismo na sociedade brasileira. E como a motivação do Conselho Editorial da Secretaria de Redação ou permitia a violação de valores como a verdade ou respeito à dignidade humana, por que esses artigos incendiam de imediato as redes sociais, entrando para a lista dos mais lidos do site, a seguir réplicas e tréplicas surgem multiplicando a audiência. A carta é um alívio para todos nós, porque esclarece que depois de mais de 200 anos de história da imprensa, os nossos jornalistas da Folha descobriram que a audiência é um dos objetivos do jornal e os manda-chuvas do pedaço são remunerados por isso. Cliques, likes, compartilhamentos, além da venda de assinatura e publicidade, é claro. Ah, e é uma esperança para que talvez no futuro descubram que jornal tem lado e dono, e o conceito de jornal plural é para a galera do marketing brifar as agências de publicidade. Em cima do muro é só Tucano, que via de regra cai para o lado errado, o Dória, tá? O Dória cai para o lado errado sempre. É só lembrar da campanha da Folha de 2020, nós vimos e nunca esqueceremos os horrores da ditadura e sempre defenderemos a democracia. Nós quem, cara pálida? A carta também é esclarecedora porque é tão mal escrita que ajuda a explicar a longeva carreira no Brasil de um Temer, o escrivão-geral da República e a razão do Frias ter enfiado o galabate da galera um manual de redação. O texto do Rizzer é uma peça de retórica até mais bem elaborada do que a carta, e deixa transparente a fragilidade dos conceitos essencialmente contestados. Walter Brice e Gali, né? Raça, racismo, racismo estrutural, racismo reverso e por aí afora. Em vez da conspirata que repete a mesmíssima estratégia do jornal, causar para gerar audiência, mas com a intenção de aliviar as consciências e limpar a barra com a galera do bar, os jornalistas da Folha poderiam aproveitar a ilustríssima do próximo domingo e convidar sociólogos militantes, movimentos sociais, cientistas políticos do Brasil e dos Estados Unidos da América para debater e esclarecer todas as questões, para que os leitores do jornal possam entender por que o Brasil é um país profundamente racista. Com isso, vem o leitor, o dono do jornal, os jornalistas, a sociedade brasileira, as vítimas do racismo e a democracia. Essa é a vista da Bíblia e até a próxima.